Manhã de domingo, dia de votação de segundo turno para prefeito em Goiânia, correu tranquila. Diferente do primeiro turno, nas ruas não se viu santinhos espalhados no chão para todo lado. A maior parte dos eleitores não enfrentou grandes filas para votar. Foi nem dois minutos. Nem dois minutinhos? Não. Está tranquilo? Tranquilo. Aqui na escola estadual Jardim Novo Mundo, por volta das 10h40, votou o candidato Vanderlan Cardoso. Antes de exercer o direito de escolha, ele falou com a imprensa. Nós discutimos as propostas para Goiânia em todas as áreas. Em todas as áreas. O tempo foi curto, foi. Como a gente tinha discutido bastante já no primeiro turno, teve 16 candidatos, fomos para o segundo turno. Agora, segundo turno, só dois candidatos, não tivemos com quem debater. Ele votou acompanhado da esposa, do candidato a vice, Wilder Moraes, e também do governador, Ronaldo Caiado. Quando você tem gestões que são convergentes, que têm o mesmo objetivo, que têm facilidade, o resultado para as pessoas indiscutivelmente é outro.